Eu te peço que tu me convertas o coração Que eu decida mudar de uma vez a direção Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração Sou projeto de paz que nasceu do teu amor Mas esqueço demais que também sou pecador Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer Viverei com alguém confirmado Eleito, provado e chamado Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração Sou projeto de paz que nasceu do teu amor Mas esqueço demais que também sou pecador Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer Viverei com alguém confirmado Eleito, provado e chamado Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração Viverei com alguém confirmado Eleito, provado e chamado Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração E aí E aí